O que você disse hoje? Ou eu sou? Me pergunto. Eu me pergunto. Eu tenho a força de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orun não veio para a mansão à noite. Mas seu relacionamento com Ira agora está ruim. Afif fica muito chateada ao pensar que ele foi até Ira. Orun e Ira realmente terminaram. Orun não se sente bem. Onde Orun passou a noite? Ele também traiu e Ira. Orun retorna para a mansão pela manhã. Afif encontra-o à porta. Onde você estava ontem à noite? Ele lhe pergunta com medo. Ou você estava lá com ele? Orun não responde nada. Ele lhe diz não se preocupe. Não haverá nem vestígio dele nesta mansão. Não pense mais nele. Mas Orun não responde nada. Ira está em sua nova casa. E este lugar parece tão diferente para ele depois da mansão. Ira vai se acostumar com esta vida. Orun sabe para onde Ira foi? A casa onde Neva se encontra é segura. Orun vai até a cozinha e diz. Ele não vai mais voltar aqui. Entendeu? Ele se refere a Ira como ele e ela não está mais nesta casa. Orun vai até o quarto de Ira e abre o guarda-roupa onde ela está. Ele sente o cheiro das roupas de Ira. Mesmo que ela termina com ele, ela ainda o ama muito, Orun. Ele o ama demais para perdoar essa traição. Como Orun e Ira farão as pazes. Neva vai para se angir. Ele conta ao irmão sobre esse truque. Seu irmão está inquieto. Não havia nada entre ele e Ira e ele não os colocou em seu quarto. Como ele dirá que não há nada entre ele e Ira? Nós o colocamos em algum lugar, mas quão inquieto ele ficará? Musa pergunta a Orun. Orun não sabe o que dizer. Ira diz que você é pobre. Ira é muito culpada pelo que não fez e sabe que é um jogo. E Neva os escuta na porta. Como Orun entenderá isso? Que jogo é este? Agora eles querem se conhecer. Essas eram as coisas que Orun esperava ouvir da mulher que amava. Ira sentia tanto a falta dele que queria que isso acabasse. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para usar meus vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Orun faz o possível por Ira. Orun encontra sua tia pensando que Ira será feliz. Orun é muito influente no passado de Ira. Porque ninguém investigou o acidente. Orun entende que ele entende que é financeiramente. Se Ira fosse encontrado, ele dividiria todos os bens. E para evitar isso, ele deixa sua tia Ira lá e volta para a Turquia. E Orun os entende. Ele quer... Dunguichi, nerditin? Yoksa ou nun lama? Merakitme. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orum não veio para a mansão à noite. Mas seu relacionamento com Ira agora está ruim. Afif fica muito chateada ao pensar que ele foi até Ira. Orum e Ira realmente terminaram? Orum não se sente bem. Onde Orum passou a noite? Ele também traiu e Ira. Orum retorna para a mansão pela manhã. Afif encontra-o à porta. Onde você estava ontem à noite? Ele pergunta com medo. Ou você estava lá com ele? Orum não responde nada. Ele diz não se preocupe, não haverá nem vestígio dele nesta mansão, não pense mais nele. Mas Orum não responde nada. Ira está em sua nova casa. E este lugar parece tão diferente para ele depois da mansão. Ira vai se acostumar com esta vida. Orum sabe para onde Ira foi? A casa onde Neva se encontra é segura. Orum vai até a cozinha e diz, ele não vai mais voltar aqui, entendeu? Ele se refere a Ira como ele e ela não está mais nesta casa. Orum vai até o quarto de Ira e abre o guarda-roupa onde ela está. Ele sente o cheiro das roupas de Ira. Mesmo que ela termina com ele, ela ainda o ama muito, Orum. Ele o ama demais para perdoar essa traição. Como Orum e Ira farão as pazes. Neva vai para se angir. Ele conta ao irmão sobre esse truque. Seu irmão está inquieto. Não havia nada entre ele e Ira e ele não os colocou em seu quarto. Como ele dirá que não há nada entre ele e Ira? Nós o colocamos em algum lugar. Mas quão inquieto ele ficará? Musa pergunta a Orum. Orum não sabe o que dizer. Ira diz que você é pobre. Ira é muito culpada pelo que não fez e sabe que é um jogo. E Neva os escuta na porta. Como Orum entenderá isso? Que jogo é este? Agora eles querem se conhecer. Essas eram as coisas que Orum esperava ouvir da mulher que amava. Ira sentia tanto a falta dele que queria que isso acabasse. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. dê-nos. Nós estamos esperando pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu apoio. E nos comentários também se consortia. Para poder se inscrever. E nos comentários. Nós estamos esperando pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu apoio. Obrigado.